LCI ou um CDB para você começar a investir hoje, qual que é o melhor? Vem cá que eu vou te explicar nessa folha. Isso vai depender da taxa de juros e do prazo que você está investindo. Se for, por exemplo, um LCI de um ano com a rentabilidade de 79% do CDI e um CDB também pelo mesmo prazo de um ano que rende 100% do CDI, o CDB pode ser melhor do que o LCI. Vou te dar um exemplo aqui, você investindo 10 mil reais. No LCI você vai investir 10 mil reais durante o prazo de um ano com a rentabilidade de 10,39% ao ano, que corresponde ao 79% do CDI. Ele é isento de imposto de renda, então ao final você vai ter 11.039 reais. Já em um CDB que rende 100% do CDI, você vai ter investido os mesmos 10 mil reais durante o prazo de um ano a uma rentabilidade de 13,15% ao ano, que é a nossa taxa TI atualmente. Contudo, você vai pagar um imposto de renda de 20%. Mas mesmo assim, quando nós abatemos o imposto de renda do lucro, nós temos aí um total de 11.052 reais já descontados o imposto. Então nesse caso, o meu CDB que rende 100% do CDI, ele é muito mais vantajoso. Vou te dar um segundo exemplo. Se nós tivermos aí um mesmo LCI durante um prazo de um ano, há uma rentabilidade de 90% do CDI e o CDB for também de 100% do CDI, também com o mesmo prazo de um ano, se nós investimos aí 10 mil reais, nós teremos a seguinte situação. No LCI, que rende 90% do CDI, nós teremos aí um investimento de 10 mil reais durante o prazo de um ano com uma taxa de 11,84% ao ano. Ao final, nós teremos sacado aí 11.184 reais, isso já isento de qualquer imposto de renda. Já em um CDB, nós investimos o mesmo valor no mesmo prazo, com uma rentabilidade de 100% do CDI, que é 13,15%. Descontados aí o imposto de renda de 20%, nós teremos ao final de um ano, 11.052 reais. Então, resumindo, o LCI, ele é mais vantajoso se a rentabilidade dele for acima de 80% do CDI para o prazo de um ano. E nesse exemplo aqui, o meu LCI, que rende 90% do CDI, vale muito mais a pena do que o meu CDB, que rende 100% do CDI. Se você quer aprender muito mais como investir seu dinheiro de forma segura, deixa seu like, clica no link na bio e segue a gente aí pra mais dicas.